Chegou aquele nosso momento que antecede o almoço e eu gosto demais, moinho fino, antes, depois, durante o almoço também, ó, de qualquer forma. Eu aproveito, enquanto eu vou servindo aqui, pra mandar um abraço pra turma da UAB Goiás, que tá hoje garantindo a nossa audiência também, o Jean Costa, o José Rodrigues, também o Jorge Henrique, o Pepeu, o Ceremonialista e a Bruna Paiva. Muito obrigado pela audiência de sempre, viu? Quentinho e mais uma vez aprovado. Por falar em UAB Goiás, ela prestou homenagem a personalidades e empresas que têm deixado suas marcas em diferentes áreas. O evento, batizado de Troféu Iris Rezende Machado, reconheceu a atuação aqui da TV Serra Dourada em seu compromisso com a missão de informar. Da vida para a história que já está eternizada. Assim foi a noite desta sexta-feira. O evento, mais que especial, intitulado de Troféu Iris Rezende, contou com a participação de autoridades, empresários e artistas, como a apresentadora do SBT, Ellen Ganzaroli. Entre os homenageados estava a TV Serra Dourada. A equipe de marketing da emissora recebeu o prêmio, um reconhecimento pelos trabalhos de comunicação prestados no Estado. O evento contou com as presenças do apresentador do Serra Dourada Esportes, Arthur Magalhães, do gerente comercial da Serra Dourada Comunicações, Fernando Teixeira, e do supervisor comercial, Marcelo Martins. O legado de crescimento e desenvolvimento do ex-prefeito de Goiânia e ex-governador do Estado, Iris Rezende Machado, foi destaque na festa, que teve comemorações e a participação também do cantor Amado Batista, e outras apresentações de diversos cantores. Orgulho demais de fazer parte dessa equipe de peso, viu?